Vejam 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 Ouçam o trio guerreiro das matas, recuando nas cascatas a desafiar Ó meu Brasil, berço de uma nova era, onde o pescador espera Proteção de Emanjá, rainha do mar E na cabeça tem rio das moedas, tanto que vem das fazendas, eis a lição Dos garimpos aos canaviais, somos todos sempre iguais Nesta miscigenação Ó meu Brasil, flor amorosa de três raças És tão sublime quanto passa, na mais perfeita integração Ó meu Brasil, flor amorosa de três raças És tão sublime quanto passa, na mais perfeita integração Mas vejam, vejam Que o poeira é resumbrante, termina fatos marcantes Este maravilhoso Brasil, que a luz acresce e descobria O botão entrou crescendo o dia É que a aventura é tão sutil, que assim Na voz dos nossos ancestrais Fecharam doces madrigais De um verde ninho na floresta Ouçam Ouçam Na voz de um pássaro canto O canto índio de amor Enquanto a ser com mão da festa Venham ver O sol dourar de novo resta Sonora Sonora a tradição do povo Sangra de raro esplendor Venham ver O sol dourar de novo resta Sonora a tradição do povo Sangra de raro esplendor Veja o luxo que tem a mulata pisando brilhante ouro e prata A domingar Ouçam o trio guerreiro das matas Recuando nas cascatas a desafiar Ó meu Brasil, berço de uma nova era Onde o pescador espera Proteção de Emanjá, rainha do mar E na cabeça de brilho as poetas A do que vem das fazendas Veja a lição Dos carimbos aos canabiais Somos olhos sempre iguais Nesta missa integração Ó meu Brasil No namorado é de três paraçais É tão sublime quanto o paraçais Na paz tem grande integração Ó meu Brasil Coralorosa de três paraçais É tão sublime quanto o paraçais Na paz tem grande integração Imperatriz 1969 Carlinhos Sideral e Matias de Freitas Obrigado bateria O que é que é que é a rapida? É que é isso que faz